Tá, agora que ele tá sozinho, dá pra testar melhor. Pô, eu vou passar o buff. É tipo assim, quando eu acerto o cara, a barrinha de sangramento dele vai subindo, tá ligado? Aí só depois que ele morre. Morreu. Caraca, velho. Na moral, mano. Ah, sim, sério. Backstab. Uou, cara. Oh my, uau. Morreu. Tá muito louco o cara morrer depois, assim, né? Esse efeito é insano. Oi. Casada. E aí, mano, finalmente a DLC do Elden tá mais próxima do que nunca. Então eu tô aqui de volta no PvP do Elden. E, mano, ansioso pra cacete. Achei ansioso para um cacete. Hoje eu tô com a buildzinha que eu vou levar pra DLC. Que é uma buildzinha de destreza. Que me permite usar todos os tipos de arma que eu curto. E a maioria das armas do jogo. E olhando assim, essa parece ser uma build bem simples. Porque só tem destreza. Aí tem ali 17 de fé e 17 de arcano. Só que esses 17 me permitem usar os encantamentos da chama de sangue. O que faz essa build ficar insana, tá ligado? A parada mais forte dessa build vai ser as garrinhas, né? Com esse buff. E como que eu tô meio enferrujado no PvP, então eu vou tentar usar um pouco mais ela. Já que é forte pra caraco. Mas eu também vou tentar testar as outras armas e dar uma variada. Ó, vou passar por cima dos skills que eu tô usando em cada arma. Aí vocês dão uma olhada. E como vocês podem ver, a maioria das armas que eu tô usando, elas têm sangramento nativo. Fica ali, ó. Casamento de hemorragia. Aí isso faz com que esse buff de chama de sangue funcione melhor. Eu tô usando em uma arma que já dá sangramento naturalmente. Só que é bem pouquinho. Só que quando eu acerto alguém com esse buff. A barra de sangramento ela vai aumentando gradualmente, tá ligado? Depois de acertar o cara, ela continua aumentando. Então é isso que faz isso ficar muito forte, sabe? Então é, tô ansioso pra cacispa dele ser. Bora amassar uns nilbas. Oh! Muito legal ver geral voltando pro game. Quer dizer, o game não perdeu o player assim, né? Tem muita gente jogando sempre. Só que agora com a DLC, principalmente aqui nessa área. Tá com bastante gente, véi. Bastante gente. Combina bastante com o que eu tô usando também. Cacis, é sério que isso me congelou, mano. Tá, esses carinhas aqui tão poderosos, mano. Tentar curar o congelamento porque eu não quero tomar um hit kill aqui, né? Os caras tão estourando os mobs e tudo pra aqui, véi. Os mobs nem batem de volta, mano. O que vocês tão fazendo? Tá, tá. Tem que tomar cuidado com esse maluco aqui porque... Ele tá com mais intenções, né? E eu acabei caindo, né? Pelo menos dá tempo de eu usar a mana. E usar o buffzinho nas garras. Aparentemente, esses caras jogam bem, então... Não pode dar muita chance, sabe? Tentar tirar isso desses mobs porque... Senão vai acabar explodindo em mim também. E aí. E aí, galerinha, como vai? Ah, são três, né? Nossa, mano. Um combo. Esse carinha tá com mais intenções, mano. Caralho, que bagulho apelão, hein? É muito bruto isso daqui, né? Agora que teus amiguinhos morreram, você vai querer ficar fazendo emoji aí. Sacanagem. Tá, caraca. Nossa, eu bati antes ainda, hein? Levei o sangramento do mesmo jeito. Tá, então segura aqui, ó. Falou, mano. Obrigado por deixar eu fazer uma invasão aqui nessa área. Ô, cacete! Foi isso, velho! Como assim? É, na real... Não sei. Beleza. Beleza. Não. O tanto de invasão que eu entro e não vejo nem a cara do host, ele morre. Cara, esse daqui é o melhor farming do jogo, velho. Invadir é o melhor farming do jogo, não tem como. Ih, mano. Quem acompanha sabe que eu não sou muito fã de dungeon, né? Caraca, o... A câmera virou ali. Fiquei tonto até onde que eu tô, cacete. Eu não gosto muito de invadir em dungeon porque não tem muito pra onde ir, né? O cara tá de escudo. O que eu posso fazer, velho? Eita, cacete. Esse escudo é apelão pra caraca. Tô lá, tô lá. Caraca, velho. Eu não posso ir com muita sede nos caras, né? É fogo que eu não tenho equilíbrio. E eu... Eu não tenho equilíbrio... Olha lá. Meu Deus, meu Deus. Eu fiz uma merda tão grande ali que eu não sei como que eu tô vivo ainda. Como eu não tenho equilíbrio, esse escudo, qualquer tiquezinho que dá de fogo do escudo já me estuna, sabe? Aí impede de eu fazer qualquer coisa. Eu vou usar esse daqui. Tentar entrar no meio do fogo do cara pra matar ele, sabe? Essa skill resistência aumenta o equilíbrio no Tala. Tá, eu queria matar o Summon primeiro, só que o Rostro tá dificultando, né? Lógico, ele não vai deixar o amigo dele morrer, né? Lógico. Ah! Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixaram. Eles tão jogando aqui, né? Nos corredores estreitos pra caraco. Os dois usando fogo contínuo, né? Facinho de prender os caras. Igual eles me prenderam, né? Não sei como não morri. Vou trocar pra esse talismã aqui. Assim eu quebro o escudo dele é mais fácil. O que você tá dando te bag aí, mano? Que isso? Ai, caraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, essa é a minha chance, essa é a minha chance. Aí! Aí! Caiu no conto do Zap, mano. Caiu no conto do Zap 2. Tá, você acha que eu vou deixar você ficar em cima do teu buff, né? Beleza. Belezinha, belezinha. Por que, véi? Nem vi que tinha entrado mais um. Tudo que eu precisava, maguinho. É, foi o que eu não tenho equilíbrio no PVP. É embaçado, sabe? É que eu prefiro o visual, né? Levanta-quenga. Caraca, velho. E agora, mano? Caraca. É o famoso levanta-quenga, mano. O cara voou num teto, simplesmente. Mas é como eu tava falando, tipo... Eu não tenho equilíbrio alto. Aí, qualquer coisinha que o cara faz, já cancela meus movimentos. Só que eu gosto mais do... Do fashion, do que tá parecendo um... Um ogro. Então, eu tô sem equilíbrio. Oxe, eu não tenho perfume mais. Tá, já que ele vai ficar esperando ali. Deixa eu produzir um. Aí. Esse daqui é muito bom. Cara, entrou mais um, velho. Entrou mais um azul. Beleza. Eu tô muito desatento, cara. Tá, não tem pra onde eu ir aqui. Ai, 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 ai. Mas ele tentou sumonar o amiguinho dele de novo. Beleza. Nice, nice. E aí, vai chamar mais um, mano. E agora, mano? E agora? E agora? E agora? Ele chegou a fazer bem esse cara, velho. Mano, esse escudinho... Provavelmente ele tá com o amiguinho dele toda hora trancando os caras, tacando fogo infinito ali. Que é o escudo e o encantamento. Mas tá, foi boa. Esse daqui foi o quê? Quatro, cara? Aí, azul, né? Aqui é um bom lugar de invadir, hein? Tem vários caminhos que dá pra pegar, sabe? Dá pra separar os caras e tudo mais. Será que eles vão estar lá embaixo, mano? É, se eles tiver... Ué? Tá em cima? Mas parece que tá apontando pra baixo. É, é em cima mesmo. Deu uma brisada agora. Vou testar a katana? Eu não curto muito usar katana. Não sei porquê, mas... Sei lá. Não sou muito chegado. Especialmente com corte giratório aqui. Só que... Eu não acho que corte giratório seja bom pra invasão, sabe? Prefiro mais... Outros... E aí, mano? Mandar um oi antes de vocês... Me engancarem com todas as forças do mundo. Ai, caraca. É, tipo, o corte giratório você tem que ficar parado e dar os três movimentos, né? Numa invasão, geralmente encontra dois, três caras. Não dá tempo de você ficar parado, girando num lugar, assim, sem ninguém te bater e te interromper. É, eu prefiro mais as skills que dão um hit só, né? Eita, tem mais um. Ai, 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 ai. Meu Deus, ei. Tá. Os caras tão perigosos, né? Eles tão perigosos e eles tão com vontade de me matar, mano. Parece que eles querem me matar. Não tenho muita certeza, não, mas... Tem várias indicações, né? Caraca. Nossa, 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 nossa. Tá. Esquece. Vou tentar nunca mais entrar no meio deles. O cara foi dar uma volta, mano. Nossa, nossa, nossa. Tá. Não tem como trocar com dois de uma vez, né? Eles tão muito agressivos. Muito agressivos. Tô levando só stunlock infinito ali. Ué, esses bichos aqui tão vivos ainda. Eu pensei que eles tínham matado todos. O que eu posso fazer é tentar distrair eles, né? O que eu posso fazer é tentar distrair eles, né? Um pouco. Ai, ai, ai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Morreu. Aí. Tá, tá. Mais um a menos. Mais um a menos. Como eu dizia o... O funk, mano. O funk black cat, né? Esse carinha aqui é o funk que parece que joga mais, né? Entre eles. Tá bom. Boa. Boa. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Deus, mano. Que dano é esse, velho? Você tá louco? Calma aí, galerinha. Caraca, velho. Tipo, eu tô com 60 de vida, mano. Eu levei dois itens e já foi a vida inteira. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Boa. Cadê o outro cara? Deixou ele sozinho aqui. Aí, ele tá tentando sumonar um amiguinho. Caraca, tem que correr aí. Ué, cadê ele? Cadê o cara? Ah, ele tá aqui. Obrigado. Obrigado aí por ter parado de... O cara desistiu, velho. Eu só vi uns amiguinhos caindo, um por um. Não tem como, mano. Muito poder, velho. Muito poder, falei. Nice. Tá caindo muito nessa área aqui. É muito louco. Dá uma sensação de comunidade, sabe? Interessante, interessante. Eita. O maluco tá poderoso ali, velho. Moon veio. Nunca deixará de ser forte. Ah, ele é maguinho. Tentar pensar um pouco melhor no que eu vou fazer. Porque se eu entrar no meio dos dois caras ali, eu vou tomar muito. Deixa eu tocar o relâmpago aqui. Ah, ele tá esperto. Oh, meu Deus. Tá, o que eu posso fazer aí? Passar o buff. Tacar... As moscas nele. É, aí eles já param de tirar meu rabo aqui. Nice. Boa, boa. Tá, agora... Agora eu usei a pouca inteligência que eu tenho, mano. Eles estavam me cheirando ali. Consegui tacar a mosca. Só de eu tacar a mosca neles, os dois já virou. Aí virou o jogo de um jeito absurdo ali. Backstab. Cara, que bagulho lindo, velho. É muito lindo esse... Essa chama de sangue. Eu acho que essas daqui são as minhas combinações favoritas, assim, visualmente, sabe? Chama de sangue. É lindo, cara. É lindo. Tô louco, nem cheguei. Calma aí. Já sou recebido, assim. Você viu isso daqui, né? Ô, caraca. Não, mano. Por trás dos matinhos, mano. Tá, tenta usar a espada curva aqui. Que isso? Que agressividade. Tchau. Sabia. O ataque correndo dessa espada é muito bom, velho. Se o cara rola, você já consegue pegar ele no final da rolada, né? No final da rolada, é isso. Pô, os caras estão fazendo a quest da Rani, velho. Aqui é um lugar interessante pra cacete, velho. Quando eu não joguei a primeira vez, eu fiquei me perguntando. Pô, como que eu vou subir ali, velho? Não vai de jeito nenhum. Porque aqui só fica aquela parte embaixo, né? Da vila dos albináricos, se eu não me engano. Albináurico. Albináurico. Esse nome é difícil de falar, do cacete. Tava a tentar usar a Great Sword aqui. É maguinho, né? Tinha que ser. Tem mais um ali. E que comece. E o spam. Só tentando ver se não tem mais um, né? E aí, mano? Ups, ele não veio pra cima. Que? Ai, 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 ai. Meu amigo, os caras tem, mano, infinita. Cara, eu fui pro campo aberto de novo, né? Tentar sair daqui. Ai, ai. Tá. Obrigado por não ter me... Que isso? Mano, mano, mano. Que isso, cara? O maluco tá longeão de mim. O negócio pega. A conexão deles não tá... Não tá muito legal, não. Ah, tá. Calma, calma. Não adianta flobar, mano. É fogo que eu queria matar o amarelo primeiro. Só que o host que tá em cima, igual um louco. E o amarelo tá só no esquivo-esquivo, mano. Quer dizer, ele tava usando magia pra caraca. Deve ter acabado na mana, será? Foi o que mais spamou, mano. Colocar o raio... Ah, eu já tô usando. Ah, tá. Que você vai ficar castando parado aí. Aí brisou, hein? Não. O certo é me curar a primeira vez. É, aí complica. Deixa eu afastar dele pra recuperar a mana. Se não for recuperar a mana na frente dele, ele vai começar a spamar um milhão de bagulho. É, é, é. Então... O cara é um boss, mano. Não. Tá, com o Relâmpago eu consigo cancelar... As tentativas dele de castar. Ah, tá. 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 Tô fazendo bullying com o maluco, velho. Não. E aí, mano? E aí, mano? E agora? O que vai fazer? Meu Deus. Ele desconectou. Caraca, velho.